As promoções na Record já fizeram milhares de ganhadores. Foram distribuídos mais de 5 milhões de reais em prêmios. Pode confiar que a sua chance igual a minha vai chegar. Ganhei 100 mil da promoção Você Quem Manda. Acredite, participe você também. Acabou de ganhar essa bolada de 360 mil. E agora, na promoção Você Quem Manda, você pode ganhar 1 milhão de reais. Promoção Você Quem Manda. Aqui é sossego pra vida toda. Faça parte do time dos ganhadores.